E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Galera, então muitas pessoas aí com dificuldade de exportar o vídeo na galeria sem a marca d'água E muitos me perguntaram como fazer esse procedimento Eu consegui fazer então e agora eu vou colocar no canal pra vocês verem que é possível fazer o procedimento Salvar na galeria o vídeo e exportar sem a marca d'água Beleza? Esse vídeo vai ajudar muito vocês aí a deixar o like, é nóis Aqui então você vai editar o seu vídeo normal, certo? Pegar o seu vídeo, vai fazer aquele mesmo procedimento que eu ensino no vídeo anterior Que é pra poder adicionar aquela música Pra poder não aparecer a marca d'água, você vai adicionar uma música dessa qualquer Vem aqui e você vai cortar Selecionar a mesma música e no volume deixar no mínimo Clicar em OK Agora você vai salvar o vídeo, vai exportar Então você pode fazer dessa maneira, você vem aqui Compartilha pro YouTube Vai aparecer a mesma mensagem aqui, você clica em concordo e continuar Então você vai selecionar aqui a qualidade Vou colocar qualquer um aqui, simplesmente pra subir o vídeo Exportar mais rápido Aí vai carregar Beleza, apareceu o vídeo aqui Já apareceu o vídeo, certo? No meu caso aqui eu não vou subir, você pode verificar que ele já aparece aqui sem a marca d'água Não tem marca d'água no vídeo Correto? Então eu vou voltar aqui Esse mesmo vídeo, ele já vai estar lá na galeria Aqui ó, esse vídeo aqui foi exportado Ele vai estar na galeria salvo já Pode verificar aqui, vou abrir a galeria Olha só Aqui ó Olha ó, o mesmo vídeo Já tá sem a marca d'água Então você automaticamente Você faz uma simulação Você nem precisa subir o vídeo direto Pro YouTube Você só faz a simulação mesmo De Como se você estivesse caminhando pro YouTube E automaticamente vai voltar Vai ser exportado Obrigado Obrigado Obrigado